Pressionados estão desanimados Hiperplexos estão desamparados Estamos de pé Perseguidos estão abandonados Abadidos estão destruídos Estamos de pé Não caminhamos pelo que vemos O que nos morre é o que nós queremos Nação Santa Somos a Igreja Estamos de pé Estamos de pé A perseguição não parou A Igreja O policial não parou A Igreja Os leões não pararam A Igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A Igreja do Senhor 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 Obrigado.